Fala galera, tudo bem? Bom Natal pra vocês atrasado, próspero ano novo aí pra vocês Me desculpa não ter gravado mais, é porque eu realmente estou aí ó, de férias Então como eu estou de férias, eu não estou trabalhando, não estou fazendo nada Hoje que eu dei um descanso aqui, mas mesmo eu não fazendo nada, aquele site lá que a gente estruturou junto Já rendeu aí a 442 dólares com 94 centavos Então vamos, deixa eu atualizar aqui pra vocês verem, ó ele está tendo tráfego todo dia galera Deixa eu atualizar aqui, e eu sem fazer nada galera, eu vou voltar só lá depois do dia 2 tá? Então vamos ver quantos que ele já rendeu aí, sem a gente fazer nada né? O dólar subiu ó, deu uma subida boa, tá 5,29, então vamos ver aqui 442 com 94 ó 442 com 94, isso? 2.342 reais sem eu fazer nada, vocês acham que está bom ou está ruim para um site que a gente comprou que é dia 9? 20 dias de site? Legal né galera? 20 dias de site, top né? Lembrando que quando eu voltar eu vou fazer isso aqui subir para 50, 100, 200, 300 E a gente vai bater junto galera, mil dólares por dia aqui tá? E se você tiver um site aprovado, não estiver ganhando dinheiro, já sabe né? Só chega na descrição aí e me chamar para a mentoria que você vai ganhar dinheiro e não é pouco né galera? Beleza? Valeu é nóis, bom feriadão aí para vocês, bom ano novo, tchau fui!